Estou sentindo pauta do seu beijo Estou sentindo pauta do seu olhar Estou sentindo pauta de sua mão, a carencia Estou sentindo pauta do teu cheiro Em meu corpo a me encostar Temos que passar por isso Mas tudo isso vai passar Já faz uma semana Só te vejo no celular Eu sinto saudades Pelas ruas passear Já faz uma semana Só te vejo no celular Eu sinto saudades E pelas ruas passear O mal chegou entre nós Descubriu tanta vida Deixou saudade sofrida E nos deixou cansar O mal chegou e nos despediu E nos prendeu em casa Deixou nossa família O mal chegou e nos despediu Amém. Amém. Amém.